Olá gente, tudo bem? Bom, mais uma vez aqui, um pouquinho bagunçada onde eu estou, mas espero que não reparem. Bom, hoje eu vim trazer aqui um áudio que eu cantei com o meu amigo Maurício Silva, mais uma vez imagem estática durante o áudio, devido a querer privilegiar o áudio em si, né? Espero que vocês entendam. E esse vídeo, o nome da música é Por Você Que Canto, é uma música antiga do Zezé de Camargo Luciano, se eu não me engano, é a Leandro Leonardo, eu não lembro agora, no momento, meio confusa. Enfim, eu sei que essa música é muito linda, eu ouvia muito quando eu era menorzinha, minha mãe ouvia bastante e eu aprendi com ela, né? Ouvindo as músicas com ela, né? Aquelas fitas e tal. E espero que vocês gostem, tá certo? Se você gostar, deixe seu gostei aí no YouTube, se não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser pedir alguma música, alguma coisa do tipo, e eu puder atendê-los, claro, pode deixar aí a dica nos comentários, beleza? Um beijo para o meu amigo Maurício Silva, que sempre está editando algumas músicas minhas e também fazendo participações magníficas. Um beijo a todos vocês que estão assistindo. Tchau! 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 Se o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz o corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto 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 Obrigado.